Henry Lee Lucas nasceu no dia 23 de agosto de 1936 em uma cabana de madeira na cidadezinha de 5 mil habitantes chamada Blacksburg, em Virgínia, Estados Unidos. Ele era o caçula de nove irmãos em uma família desajustada e sem recursos financeiros. Sua mãe, Viola Lucas, trabalhava com prostituição e segundo o próprio Henry, ela era uma mãe violenta. Ele relatou que a mãe batia constantemente nele e em seu meio irmão, muitas das vezes sem nenhum motivo aparente. Uma das vezes que Henry apanhou, ele desmaiou e ficou três dias em coma depois de sua mãe bater na cabeça dele com uma tábua de madeira. Já seu pai, Anderson Lucas, era um alcoólatra que perdeu as pernas em um acidente de trem quando trabalhava na ferrovia da cidade. Aos 10 anos de idade, Henry machucou um olho durante uma briga com seu meio irmão. Sua mãe simplesmente ignorou o fato e, assim, deixou o ferimento por três dias aberto, só levando o filho ao médico quando o olho já estava super infeccionado. Como já era tarde demais, o menino perdeu o olho e passou a usar um olho de vidro. Já na adolescência, Henry de Lucas recebeu uma mula de presente dos amigos de seu pai. A mãe de Henry atirou e matou a mula na frente do menino. Ela acreditava que qualquer tipo de afeto poderia ser um empecilho na vida dos garotos. Então Henry cresceu acreditando nisso e começou a procurar prazer na dor. Por incentivo de um tio, que ele chamava de tio Bernie, ele começou a praticar zoofilia com animais. Além disso, machucava-os. Ele praticava o que os especialistas chamam de zoo sadismo, que é a aplicação de maus tratos a animais para prazer e satisfação sexual. Como se não bastasse todos esses problemas, a mãe de Henry o obrigava se vestir como uma menina. Ela enrolava seu cabelo, proibia de cortar o cabelo. Além disso, durante toda a infância de Henry, sua mãe atendia seus clientes em casa e muitas vezes forçava os próprios filhos a assisti-la fazendo sexo com os homens. Já o pai de Henry era um homem extremamente infeliz, mas que porventura amava seus filhos. Lógico, a sua maneira, pois o seu amor era demonstrado de uma forma nada adequada. Como por exemplo, ele ensinava Henry a beber e bebia muito álcool. O seu pai nunca o bateu, nunca abusou fisicamente, nem sexualmente. Mas em 1950, depois de beber por uma semana inteira, Anderson Lucas adormeceu na rua, no meio da neve. Depois desse episódio, ele acabou adoecendo e, mesmo aos cuidados dos filhos, morreu de pneumonia. Como resultado da infância, quando adolescente, Henry Lucas já tinha problemas com álcool e muitos distúrbios comportamentais. Além disso, ele cometia pequenos furtos. Segundo ele, era porque ele sonhava em sair de casa o mais rápido possível. Já em 1951, quando tinha 14 anos, Henry Lucas fez sua primeira vítima. Segundo ele, ele estrangulou uma garota de 17 anos porque ela teria recusado fazer sexo com ele. Anos depois, em 1954, Henry foi condenado por várias acusações de roubo em Virgínia e, nisso, foi sentenciado a 6 anos de prisão. Mas, em 1959, ele escapou da prisão, porém, rapidamente foi capturado e ficou preso até setembro daquele ano. No dia 3 de junho de 1970, Henry se mudou pra Tecmuss, em Michigan, pra morar com sua meia-irmã. Sua mãe, um dia, foi visitá-lo no Natal e tudo estava correndo relativamente bem, até que ambos começaram a discutir sobre a mulher com quem Henry estava se relacionando. De acordo com Henry, sua mãe queria que ele fosse morar com ela, pra que ela tivesse alguém pra cuidar dela na velhice, mas ele queria se casar e não aceitou a ideia. Durante a briga, ele pegou uma faca de cozinha e matou a própria mãe com várias facadas. Depois, Henry revelou que violou o cadáver da mãe. Henry Lee Lucas fugiu do local em um carro roubado e seguiu pra uma cidade vizinha chamada Ohio. Não demorou muito e ele foi pego. Henry diz pra polícia que foi legítima defesa, só que isso não funcionou e ele foi preso e condenado a mais de 20 anos de prisão por assassinato em segundo grau. Nisso, ele foi enviado pra um manicômio judiciário. Após um tempo, foi transferido pra uma penitenciária, mas devido ao excesso de população carcerária na época, cumpriu apenas 15 anos de pena e foi solto no dia 22 de agosto de 1975. Depois, Henry foi pro sul dos Estados Unidos e, pra se manter, trabalhou em empregos temporários, fazendo alguns bicos. Entre os anos de 1976 e 1978, quando ele tava na Flórida, Henry conheceu Otis Toe e Frida Power. A garota tinha apenas 12 anos e tinha escapado de um centro de detenção juvenil. Rapidamente, os dois começaram a namorar. Henry Otis chamava Frida de Beck. Na maioria das vezes pra disfarçar sua identidade e porque ela não gostava do nome de batismo. Há relatos de que Henry Otis também eram amantes, mas isso não foi confirmado por nenhum dos dois, que se firmavam como melhores amigos. A partir de 1978, o trio iniciou uma onda de assassinatos pelo sul dos Estados Unidos. O mandante intelectual dos crimes geralmente era Otis Toe. Ele já havia estudado sobre canibais, necrofilia e o grupo desenvolveu um ritual. Começava sempre com violação sexual, assassinato, desmembrar o cadáver e cozinhar a carne humana. Os restos mortais eram enterrados bem longe do local dos assassinatos. Eles desfiguravam as cabeças decapitadas das vítimas pra que ficassem irreconhecíveis. Mais tarde, no tribunal, Henry Lucas admitiu que eles violavam as vítimas antes e depois dos assassinatos e que ambos eram necrófilos. Quando o grupo já estava há 4 anos juntos e punis, Henry fugiu com Frida, que desapareceu misteriosamente pouco tempo depois. Em 24 de agosto de 1982, segundo Henry, ele e Frida discutiram, ela então com 15 anos o agrediu com um tapa no rosto. Ele a esfaqueou até a morte. Ela foi encontrada desmembrada dentro de fronhas de travesseiros que haviam sido espalhadas por um campo deserto. Após isso, quase 2 anos depois, Henry ficou viajando sozinho pela América e continuou a sua série de assassinatos. De acordo com ele, ele não conseguia mais parar. E ele não escondia mais os corpos. Também, segundo ele, ele estava fazendo muito frio e o tormento das vítimas o ajudava a se aquecer. Abre aspas, eu queria sua vida, calor, sua carne, fecha aspas. Em junho de 1983, Henry Lucas foi preso por porte ilegal de arma em uma estrada no Texas. Mais tarde, ele foi acusado de matar Kate Hick, uma senhora de 82 anos e também foi indiciado pela morte de Frida Power, sua ex-namorada. Henry Lucas de imediato confessou a culpa por estes e diversos outros crimes, além de contar em detalhes como o grupo agia nos assassinatos. Com as confissões, a polícia conseguiu resolver mais de 200 casos que até então estavam sem respostas. Porém, o serial killer só foi acusado de 11 casos de todos os 200 assassinatos. Ele alegou ter confessado muitos dos assassinatos por pressão da polícia e também para ter um tratamento mais humanizado na prisão. Segundo Henry, ele era submetido a maus tratos e táticas de interrogatório desumanas. Ainda de acordo com Henry, para conseguirem a confissão, a polícia deixava nu em uma cela fria, sem cigarros e sem roupas de cama, além de impedir que ele falasse com o advogado. Ele chegou a pedir ajuda à Anistia Internacional, que começou uma campanha para alegar inconsistência nos casos. Em novembro de 1983, Henry Lucas foi transferido para a prisão Williamson Caltrey, no Texas. No mesmo ano, eles criaram a Lucas Task Force, uma espécie de departamento de homicídios não solucionados e que tinham ele como suspeito. Nisso, Henry Lucas percorreu vários estados americanos com a polícia, a fim de solucionar os homicídios. Eles conseguiram fechar 213 casos de assassinatos com a ajuda do assassino, que incrivelmente contava detalhes das cenas do crime e desenhava retratos das vítimas, incluindo a cor dos olhos e a maneira como elas sorriam. Ao mesmo tempo, a força-tarefa era muito criticada na época, pois as confissões de Henry, na maioria das vezes, era a única evidência dos crimes. Henry chegou a confessar em torno de 3 mil assassinatos, algo de fato inacreditável para um ser humano. Os supostos assassinatos teriam acontecido entre 1975 e 1983, e mesmo que o assassino ou trio matasse uma pessoa por dia, seria algo muito extraordinário de acontecer. E aí surge que, quando questionado sobre alguma morte, Henry raramente negava a culpa. Na prisão, após questionado pelas inúmeras confissões anteriores, Henry Lucas chegou a admitir ter mentido sobre alguns dos casos em que disse que era culpado. Diz que tinha que confessar, porque senão a polícia iria torturá-lo caso não o fizesse. Mas o que possivelmente Henry Lucas queria de fato era melhorar suas condições de vida na prisão. Segundo alguns relatos, no período em que ele ajudou a polícia, ele raramente era gemado e tinha até autorização para andar pelos corredores da prisão. Ele sabia o código de segurança de algumas portas e era levado pelos policiais a cafés e restaurantes de áreas externas. Henry gostava de se sentir importante e ficou acostumado com esse tratamento especial. Ele confessava, mas não por muito tempo, porque depois ele voltava atrás e entrava em negação. Por exemplo, ele confessou ter matado Kirby Reeves, uma mulher que morava em uma cidade do Texas. Mas uma folha de pagamentos indicou que ele estava trabalhando em Colleen, na Pensilvânia, no dia do assassinato. Ele também confessou ter o assassinato Ellen Tollity, em Oklahoma, mas registros médicos afirmaram que ele estava no hospital no mesmo dia lá na Virgínia. Os psiquiatras que o atenderam na prisão o diagnosticaram com sadismo, psicopatia, esquizofrenia e muitos outros distúrbios psicológicos. Os investigadores acreditam que pelo menos 100 dos assassinatos confessados podem ser atribuídos a ele com um alto grau de probabilidade, mas que o restante não pode ser comprovado de modo conclusivo. Henry foi sentenciado à pena de morte em 1998, mas o governador do estado, George Bush, substituiu a pena de morte por 210 anos de prisão após o Conselho de Perdão e da Palavra do Texas votar a favor da mudança. Então, no verão de 1999, Henry Lee Lucas recebeu o veredito final, prisão perpétua. Em março de 2001, aos 64 anos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou oficialmente a morte de Henry Lee Lucas por insuficiência cardíaca enquanto cumpria sua pena na prisão do Texas. Nesta prisão, Henry Lucas passou os últimos 16 anos de sua vida em confinamento solitário. Qualquer que seja o total de mortes, a horrível natureza da vida criminosa de Henry Lucas compõe cada linha de suas declarações. Abre aspas. A história de Henry Lucas pode ser conferida numa série documental da Netflix. Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal e compartilhe com os amigos. E aí Amém.